Eu entrei na chapa em 2018, 2018. Certo. E é curioso, né? Que belo momento pra decidir virar um dirigente sindical, que foi em 2018, quando o governo Bolsonaro tava iniciando, né? Ninguém sabia direito o que ia acontecer, qual o nível de perseguição que ele ia fazer com as pessoas. Mas acho que foi uma luta, que a gente saiu vitorioso, obviamente.